O governo de São Paulo deve anunciar amanhã toque de recolher no Estado. A medida é por causa da alta de mortes e internações pela Covid-19. Quem tem os detalhes é a Giovana Arisardo. Boa noite, Giovana. Boa noite, Cris. Boa noite, Farah. E a todos, o Centro de Contingência do Coronavírus, formado por especialistas, acredita que essa seja uma decisão necessária para conter o avanço da doença. A ideia é que todas as cidades tenham toque de recolher das 10 da noite até às 5 horas da manhã. Apesar de só quatro regiões do Estado estarem, neste momento, na fase vermelha, por causa da piora dos índices, algumas cidades estão tomando medidas mais restritivas. Araraquara e região, por exemplo, vão fazer o bloqueio total, vão prorrogar o bloqueio total, que terminaria hoje. Campinas decidiu por conta própria que só os serviços essenciais vão funcionar. Já aqui na Grande São Paulo, São Bernardo do Campo anunciou o bloqueio total a partir deste sábado. E, olha, amanhã o governo de São Paulo, então, deve fazer esse anúncio para todo o Estado. Cris e Farah. Obrigada, Giovana.